Olá a todos que nos acompanham aí por meio do chave digital. Primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal aí que tem cobrado que eu nunca mais posso perder nenhum vídeo. Então, ultimamente foi muita coisa, mas está melhorando e vai dar para a gente retornar aqui as nossas postagens. Obrigado a todos aí que acompanham e que cobra por mais vídeos também. Muito bem, antes de falarmos mais aqui do UPA, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa ferramenta aqui. É uma interface de diagnóstico, a maioria de vocês que já trabalham com esse equipamento há muito tempo, já sabe. Eu descobri recentemente aqui, no YouTube, dando uma fotucada lá no YouTube, eu descobri. E depois conversei com um amigo e ele falou muito bem desse equipamentozinho aqui, essa interface. Essa é uma interfacezinha que eu comprei na China. É um opcom, ele já veio aqui com o símbolo da Opion. Eu achei muito interessante, ele veio aqui com um ledzinho, vai ter um botãozinho aqui, funciona inclusive na bateria. Olha lá, ó. Então, para auxiliar lá o encontrar a interface, né, o conector OBD. Então, vamos fazer aqui uma apresentação. É só uma apresentação, não vou falar do uso, até porque eu ainda estou, eu ainda estou traduzindo ali o manual para poder me familiarizar. Mas eu já digo para vocês aí, o pessoal que trabalha com chave, de vez em quando pega esse problema aqui, ó, por exemplo, essa central aí, ela era uma central, ela é uma central que tinha um Open 2 casado. Mas aí eu tive que, como eu estava sem nenhuma aqui, chegou um cliente precisando de um Open 2, eu acabei cedendo para ele e agora estou aqui com um Open 2 que não faz parte desse kit. Então, inclusive, eu vou usar esse programador aí para programar esse Open 2, fazer o casamento, né, que o pessoal fala. Não vou falar, não vou fazer isso agora. O objetivo do vídeo é só apresentar a interface, então vamos aqui usar. Eu vou diminuir um pouco essa tela aqui. Ela vai, não vai ser mais útil para nós, por enquanto. Então, eu vou deixar ela aqui no cantinho. Pronto, ok. A única coisa que eu estou usando aqui, essa interface, né, com esse programa, vem na realidade um programinha chinês aqui, que aparece China Clone aqui, mas eu baixei esse aí na internet, inclusive, de um vídeo aí de um rapaz aí que faz um vídeo explicando como que coloca esse, esse, essa interfacezinha para trabalhar no Windows 10, sabe? Bom, eu até descobri uma coisa interessante, né? Eu coloquei aqui para funcionar no Windows 10. Se você tentar instalar ele no Windows 10, o Drive não instala, né? Tem aqui o Drive no CD, já vem tudo funcionando, mas não instala. Por quê? Não é uma questão de incompatibilidade com o sistema, não é nada disso, tá? É porque o problema é a assinatura do Drive, pessoal lá da Microsoft não liberou a assinatura do Drive, né? Ou seja, esse, esse, essa interface chinesa não está, não, não tem os requisitos para poder, não obedece os requisitos aí para ser instalado no Windows devido à assinatura digital de Drive. Mas aí tem lá, tem um vídeo aí no YouTube, vocês podem procurar, instalando o Opcom no Windows 10, que o cara lá fala como que você faz para suprimir aí essa, essa assinatura digital de Drive e fazer ele rodar. Então, o tanto que está aqui, está rodando, a única dica que eu vou dar para vocês de configurações é isso aqui, ó. Habilitar aqui, habilite aí o Enable Full Screen Mode. Ele vai fazer o seguinte aqui, ele vai fazer com que todas as telas, as próximas telas aqui de trabalho, ela não fique desse tamanho aqui que está, ela atija toda aqui o Full Screen, né? Ela vai ser, as telas vão ser, ocupar todo o espaço aqui. Então, eu vou salvar, vamos lá iniciar a interface, já está lá na porta OBD. Eu acredito que é mais interessante usar isso no carro. Mas aqui já dá para eu dar uma ideia para vocês que realmente vale a pena aí, quem não tem, quem enfrenta esse problema aí com casamento, da linha GM, vai ser bastante útil. Eu não conheço ainda, como eu falei já, estou traduzindo aqui o manual, o manual veio. Enquanto ele carrega aqui, eu vou abrir aqui o manual. Então, o manual veio aqui em inglês, né? Eu consegui baixar na internet o manual em inglês. Então, eu estou traduzindo aqui para eu entender melhor aqui as funcionalidades. Assim que eu terminar a tradução, eu coloco para vocês baixarem aqui. Muito bem, carregou aí. Então, a primeira tela que aparece é essa tela aqui. Essa central que eu tenho aí, eu conheço ela aqui como HSFI, né? Mas aqui no sistema, ela funciona como eu escolho o Multitec H. Eu vou usar aqui como demonstrativo para demonstrar algumas funções. Dessa mesma forma. Depois que eu traduzir aqui no manual, eu tiver mais informações, eu passo para vocês. Então, vamos lá. Eu seleciono aqui. Eu vou selecionar aqui o QSC. Muito bem. Aqui eu posso para identificar. Eu posso identificar aqui. Clicando aqui para identificar, ele vai carregar aqui algumas informações. Aqui eu não preciso selecionar nada aí. Ele já selecionou, já está checando a interface lá. Às vezes aparece essa mensagem aí não respondendo, mas ele volta já em seguida ao funcionamento. E esse computador meu aqui, parece que eu vou ter que formatar ele, que esses dias aqui é o pessoal da internet, que pegou um vírus aqui. Então, está tudo muito lento aqui. Mas carregou aí. Ele agora está lá checando a interface. Ele vir lá. Aí ele deu aí aquelas informações lá que te falei, né? Deu o código vinho. Vem o ano. Algumas informações não tem aí. Então, é muito assim, muito pouca informação, né? Então, vamos voltar aqui. Tem algo aqui sobre KWP2000, mas isso aqui eu não conheço nada ainda não. Vou falar só do que eu já pude observar aqui para passar para vocês. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, eu escolho geralmente aqui essa opção. Costa C. Aqui que é interessante. Nós vamos trabalhar aqui só com duas coisas. Com o imobilizador e a central model, né? Porque aqui não tem... Não está no carro, né? Aqui é o que nós temos acesso só ao imobilizador e a central. Então, é esses dois que nós vamos trabalhar. Vamos, então, ver aqui só as funções, né? Vamos ver aqui a central. Vamos lá. A central, está vendo que aqui é a primeira opção. Ele já diz aqui que é uma motronic. Se você for escolhendo, ele vai dizendo aqui, ó. MS76. Ele vai dando as informações. Motronic. Multijet. Ele vai dizendo aqui, tá? Aí, Multitech H. Essa que eu acabo usando muito. Só basta você dar dois cliques aqui. Usar como Multitech H. Também não precisa selecionar nada aí. Pode evitar que ele já está checando o interface. Essas informações. Olha lá. Checando o interface. Muito bem. Está carregando agora. Ele reconheceu. Está tudo certinho aqui que eu já verifiquei lá na ECU. Esse número aqui, ó. O número da parte number dá certo lá com o número da ECU, lá da etiqueta, né? A data que não dá certo. Mas aqui, todo o alfa-coi, tudo isso dá certo lá. Eu já verifiquei isso. Muito bem. Vou tirar essa tela aqui. Na realidade, a gente não vai precisar mais dela. Diminuir o mínimo possível. Então, aqui. Então, vamos lá. Aqui, eu achei várias funções interessantes, né? Ele mostra aqui os códigos de falha, né? Vai ser vários, né? Porque está tudo desconectado. A ECU está tudo dentro. Então, eu não vou nem levar em conta isso. Mas ele mostra os códigos de falha aqui, ó. Código de falhas. Então, a outra função que eu achei interessante foi aqui em programar. Então, aqui em programar, ele faz o reset da ECU. Não precisa da gente ir. Então, nós trabalhamos com UPA. Facilita bastante, né? Basta você clicar aqui nesse botão e ele já faz o reset da ECU. É automático. Agora, ele vai pedir o código. Eu já tenho o código. Mas isso eu explico pra vocês já, já. Aliás, deixa eu colocar esse código logo que já libera isso. Eu já tinha trocado aqui pra ajudar aqui nesse vídeo. 6982, eu coloquei esse código. Então, se estiver certo, olha lá. Favor, aguarde. Reset completado com sucesso. Então, você clicou aqui, botou o código e ele já resetou a ECU. Muito interessante. A ECU já está resetada. Eu não precisei tirar nada lá. Muito legal. Outra coisa interessante que tem foi isso aqui, ó. Essa parte que eu achei interessante. Ah, antes de comentar um pouco essa aqui, eu vou falar um pouco dessa aqui, ó. Aqui eu posso programar o número VIN, tá? Ele mostra o VIN que já está na central. Mas se você apagar aqui e escrever outro, alterar, basta clicar aqui em escrever e ele já altera. Não vou alterar esse, porque ele já está correto. Foi as três funções aqui que eu achei interessante. Foi resetar a ECU, programar o código VIN e essa aqui, ó. Essa central aí, eu tentei colocar ela num celta na época. Mas o carro tinha ar condicionado. Então, eu não consegui deixar lá, porque eu não consegui habilitar essa função do ar. Aqui, ó. Aqui, ó. Achei muito interessante. Ele habilita aqui, ó. Essa função aqui, eu ainda não olhei. Mas é presente, não é presente. Mas aqui é a transmissão. Interessante, ó. É de um celta manual, claro, né? Mas ele, se você colocar aí num Meriva, por exemplo. Asetronic. Ou então, qualquer outro veículo que o suporte que seja automático. Ou então, CVT. Muito interessante. Você pode aqui trocar aí a central pra um veículo automático, né? Aqui não tem ar condicionado. Mas se você vai colocar em um veículo que tenha ar condicionado, você pode, ó. Mudar aqui, presente. E ABS também. Interessante essas funções. Eu vou deixar como tá. Não vou fazer alteração. Como eu disse, é só pra fim. Esse vídeo é só pra os fins de mostrar algumas funcionalidades que eu achei interessante. Então, vamos lá. Reseta ECU com um clique. Muda aqui essas variantes de configurações. E altera também aqui o número VIN. Que é interessante pra quando você vai colocar isso num outro veículo. Então, achei muito interessante, né? Aqui altera o código, né? Isso é crítico lá. Mas eu não vou alterar agora porque não faz parte aqui desse vídeo. Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Eu tive que atender um cliente aqui. Tive que dar uma pausa rápida. Então, tá aqui. Muito interessante. Fácil de usar. Isso usando aqui no simulador. Mas você pode usar lá direto no veículo. Substituir o imobilizador. Substituir o lá e parte pra aqui. Conecta lá na porta OBD do veículo. E já vai trabalhando. Já faz essas alterações lá. Então, vamos sair aqui das funções de... De... É seu. É seu caso. Então, arpeg. Painel de instrumento. Vamos tentar acessar o imobilizador. Pra fins desse vídeo. Acho que é o suficiente. Novamente, não precisa alterar nada. Só precisa clicar em imobilizador. Ele já seleciona e vai tentar lá uma conexão com a interface. Vocês podem ver aqui, ó. Tá dizendo aqui checando interface. Então, vai demorar um pouquinho. Não é um problema aqui do... Da interface aí. É um problema aqui do meu computador. No momento. Vamos aguardar aí que ele vai conectar. Aí nós prosseguiremos aí com a demonstração. Ah, uma outra coisa. As telas não estão em full screen. Porque eu tive que sair aí. Deu uma travada aí. Desculpem. Não estão em modo full screen. Porque eu tive uma travada no computador. Tive que sair e acabei entrando sem mexer nessa configuração aí. Muito bem. Conectou já o imobilizador. Vocês podem ver aí. Já leu aí o... Eu já chequei esse número da peça BATICON, do Alfa Code. Vocês podem ver aqui que tem esse cursorzinho aqui, ó. É a linha K. Linha K? Não. Linha W. Tá aí movimentando e indicando que tem lá uma... Vocês podem ver lá no imobilizador. Tá. O... A interface está piscando aqui. Indicando comunicação. E lá no simulador também, a linha W tá... Está a movimentação. Indicando movimentação. Muito bem. Então depois de conectar aqui o imobilizador, aqui tem muitas funções interessantes. É aqui que acontece o casamento, né? Usando essa interface. Então vamos lá. De novo, tem os códigos aí. Tem os códigos de falha. Se ele vai dar os códigos de falha. Se informar ele não está presente. Chave, peraí, peraí. Vamos voltar aqui. Aqui tem os blocos de testes. Ele vai carregar aí vários blocos. Você vai avançando aqui. Next. Próximo bloco. Próximo bloco. Ele vai ter muito erro. E... Vai ter algo que não estão presentes. Porque é o caso aqui. Nós estamos na bancada. Tá faltando algumas coisas. Funções especiais. Todas as funções especiais aqui. Ele só libera aqui depois que você coloca o código. O secret code. Então, eu já digitei lá. Se for o mesmo, né? Na maioria das vezes, quando você vai substituir um... Não é o mesmo código. Já está o mesmo que eu já escrevi. Foi eu que coloquei esse código aqui no imobilizador. Só para fim de ter essa demonstração. Ele mostra aqui. Depois você coloca o código. Ele libera aqui se estiver correto. E dá a mensagem que o código foi inserido corretamente. Ou o código que foi inserido está correto. Novamente aqui, ó. Tem... Ler informações da ECU. No caso, essa ECU aqui é o imobilizador. Nós estamos aí em imobilizador. Ele leia as informações. Mostra o... O número VIN. Mostra o código mecânico, né? Eu posso também resetar o imobilizador com um único clique. Ele já... Que vai tudo certo aqui. Ele dá uma mensagem dizendo que você deve fazer isso somente antes de substituir aqui o imobilizador. Então, ele já resetou aqui o único botão. Posso resetar... Resetar as informações da central nele, né? As informações da central que está nele. Eu posso resetar e posso também apagar todas as chaves. Como eu disse, nós não vamos fazer isso aqui. Porque eu só queria demonstrar para vocês que realmente o negocinho é bonzinho, tá? Aqui é onde acontece a programação. Para programar aqui eu preciso também inserir o Secure de Cúbio. Como já está aqui, eu só vou dar OK. Ele vai verificar e vai liberar as funções. Lá eu só posso apagar, né? Na tela anterior eu posso apagar. Posso resetar as informações. Apagar informações de Secure, apagar a chave. Agora aqui é que acontece a programação, né? Aqui eu posso... Clicando aqui eu posso mudar o código. Posso programar as funções do imobilizador. Como agora aqui que faz as funções de casamento. Não vou fazer ainda porque... Como eu disse, eu ainda não conheço integralmente as funcionalidades. Estou traduzindo o manual. Assim que tiver informações eu mostro para vocês. Para vocês no caso. Posso programar a chave. Posso programar o número do veículo. Do vinho. Só basta clicar em OK e escrever aqui. Clicar OK e ele vai escrever aí outro vinho. E o código mecânico da chave. Interessante aqui para fazer casamento. Opcom. Versão chinesa. Eu realmente recomendo. Gostei muito desse programadorzinho. Embora está em inglês. Realmente vale a pena. Pode comprar que é barato. E funciona muito bem. Tem outras funções aqui. Eu vou acabar testando ela. Porque eu estou com um DM aí. E eu vou poder testar aqui. Vou verificar aqui. Não tem airbag. Mas tem todas essas outras funções. Então a gente vai poder testar. E a medida do possível. Vou gravar um vídeo aí no futuro. Fazendo esse casamento. E depois mexendo com mais alguns componentes desse aqui. Então por hoje é só. Novamente eu vou agradecer aí todo o pessoal que tem acompanhado o chave digital. Então você que é chave. Não está em uma área aí que é distante das cidades grandes. De vez em quando surgem esses problemas aí que exigem a troca de imobilizador central. Eu recomendo que você compre aí essa interface sozinha. Pode olhar no Mercado Livre aqui no Brasil mesmo desde. Já eu já dei uma olhada. É muito barato. Não é algo novo. Pra mim é novo porque é recente que eu descobri essa interface. Mas não é uma interface nova. O pessoal já usa aí muito tempo. Você vai ver. Pode lá dar uma olhada no YouTube. Você vai ver vários vídeos. Inclusive ensinando a instalar. No Windows 10. E esse programinha aqui. O meu veio do programa China Clone. Mas eu baixei no link do YouTube. Baixei lá o cara se mostrando lá. Algumas demonstrações desse programinha. E eu baixei. Ele deixou o link lá. Eu baixei. Instalei aqui. Funcionou bem. Então pessoal. Até o próximo vídeo.